Olá, boa noite. Bem-vindos ao Jornal Principal. Vamos atualizar as notícias a esta hora. O ministro da Saúde, Armindo Tiago, assegura que já existem medidas para travar a falsificação de testes da Covid-19, quer no setor público e no setor privado. O ministro da Saúde reagia, sim, a falsos testes à Covid-19 com resultado negativo, que supostamente estão a ser vendidos junto à fronteira do Ressane Garcia para quem quer entrar na África do Sul. Armindo Tiago fez saber que já existem mecanismos de acreditação e certificação de testes da Covid-19, tanto no setor público como também no privado, de modo a evitar que haja falsificação. Não é evitar esforços no sentido de fazer uma certificação de maneiras que o processo de falsificação possa não ocorrer. E as medidas relativas a esse processo de certificação não podem ser aqui avançadas, entretanto já existe um processo de acreditação e certificação dos resultados, tanto os do setor público como os do setor privado. Armindo Tiago apela à sociedade no geral a ser mais responsável para que não se torne um vetor de transmissão da Covid-19. Devo dizer mais uma vez aos meus colegas dos meios de comunicação social que a Covid-19 é uma doença nova e que nós estamos a aprender cada dia a partir da experiência de outras pessoas. O objetivo de exigir um teste negativo é uma tendência, é uma tentativa de garantir que as pessoas que circulam por vários setores não sejam os vetores de levar o vírus de um local para o outro. Como dissemos, o vírus não anda, ele anda com as pessoas. E essa tentativa é útil. Entretanto, há pessoas que se aproveitam do momento para fazer algo que beneficie a elas próprias e não a saúde pública. Mais uma vez, queremos dar esse apelo para que cada um de nós seja um ativista de saúde no sentido de garantir que sejamos todos os cumpridores dos elementos que evitem a propagação do vírus. O ministro da Saúde falava esta segunda-feira em Maputo, na cerimónia de lançamento do Outubro Rosa. O Movimento Democrático de Moçambique diz que o governo deve recuar da decisão de aumentar em 10% a tarifa de energia elétrica em 2021. Os movimentos do segundo partido da oposição foram feitos cerca de três dias após a empresa pública Eletricidade de Moçambique ter anunciado que nos próximos tempos as tarifas podem aumentar aos consumidores. Queremos pedir como MDM, como povo moçambicano, que recuem dessa pretensão e que vai colocar os moçambicanos mais pobres do que agora. E mais, que cortem os subsídios desnecessários dos chefes e dirigentes da instituição. O que preocupa o MDM e os moçambicanos não é o aumento em si, mas os moldes em que os tais aumentos ocorreram. Durante uma conferência de imprensa, o partido do Galo questionou sobre as condições observadas para a aplicação das tarifas. A Caorabaça fornece energia para vários países da África Austral e lá nesses países a energia é mais barata do que em Moçambique. Então, nós já partimos daí. Como é possível? A energia é mais cara para os donos do que para aqueles que compram. Então, há alguma coisa aqui que deve ser esclarecida até mesmo pelo próprio governo moçambicano. Já os munícipes entrevistados pela TV Sucesso criticam o possível agravamento da corrente elétrica e afirmam que a decisão do governo vai encarecer ainda mais o custo de vida da população. Só pela compra da energia de 100 meticais, que são por aí 10 a 11 quilowatts, o consumo disparou. Porque hoje em dia, se for já ver o conteúdo eletrodoméstico, só com uma televisão e um congelador em casa, o consumo só vai há dois, três dias. Então, fica mais complicado, ainda mais com agravamento. A energia não deveria subir, porque há zonas, há pessoas que mesmo agora não têm dinheiro de pagar o contrato. Por exemplo, naquela zona de Maracuene, zona de Chiangu, pagam um contrato, enquanto a zona não tem aquilo ali, não tem município. E são cortados de taxa de lixo, o que é? Esse dinheiro vai para onde? Em primeiro ponto, eu acho que é meio cúmulo, porque o governo, em vez de ajudar, em vez de facilitar, nesta época, eles não vão facilitar nada. Primeiro, só para tu ver, o povo moçambicano, só para comprar energias de 100 meticais, é um problema sério. Agora, imagina já quando sobem a taxa. Primeiro, vamos falar da estrutura elétrica. Nem todos os barros têm energia. Primeiro ponto. Nem todos os barros têm energia. Há muitos barros sem energia, que eles só prometem, prometem por energia. E até hoje, nada. Se, se efetivar o aumento, esta será a quinta vez que o preço de energia sobe em apenas cinco anos. A União Europeia aceitou o pedido de Moçambique e vai prestar apoio logístico, médico e treinamento militar, as forças de defesa e segurança para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado. A resposta positiva foi dada na sexta-feira última pelo embaixador da União Europeia em Moçambique. Com a escalada da violência em Cabo Delgado, o governo moçambicano pediu a meados do mês de setembro ajuda à União Europeia para conter a insurgência naquela região norte do país. No pedido do governo de Moçambique, dirigido a Joseph Borrell, alto representante da União Europeia para os negócios estrangeiros e a política de segurança, podia-se ler. Tendo em conta a necessidade de se reforçar as medidas de resposta militar de segurança, bem como contrapor os avanços dos terroristas e restabelecer a lei, ordem e tranquilidade pública nos distritos afetados, o governo de Moçambique considera importante o apoio na área de treinamento especializado para o combate ao terrorismo e insurgência, através de apoios multiformes, nomeadamente formação, logística para as forças de combate e capacitação técnica de pessoal, lia-se na carta. Em resposta ao pedido, o embaixador da União Europeia em Moçambique endereçou sexta-feira última uma carta ao governo com a resposta favorável, ou seja, aceitou prestar apoio logístico, médico e treinamento militar antiterrorista às forças de defesa e segurança para o combate ao terrorismo. Pelos laços históricos, Portugal poderá ter um papel importante no treinamento. Uma mãe deita o seu bebê recém-nascido numa latrina tradicional, na vila de Nova Mambona, no distrito de Govuru, norte da província de Inhamban. As imagens são amadoras e foram registradas no último sábado, no bairro Doan, na vila Nova Mambona, no distrito de Govuru. Trata-se de remoção de um bebê de sexo feminino, uma recém-nascida que tinha sido deitada numa latrina tradicional. Uma tamanha barbaridade, supostamente, protagonizada por própria mãe, ora, em parte incerta. Mandei nocone, A força divina falou mais alto neste episódio de Nova Mambon. A comunidade do bairro Duane resgatou a recém-nascida com vida depois de algumas horas na latrina e foi encaminhada às autoridades sanitárias para cuidados mais humanizados. A comunidade do bairro duane, nao simbare quando a gente vai lidar com a松inha do bairro desigurado. Ainda com um grupo suba o bairro, nao simbare e via o bairro duaneiro, por uma das autoridades naturales e nao ser Boya, nao ser o bairro duaneiro. uma polícia para poder se ver, conseguir começar a provisão humana-mulatrina. Então, eu estava fazendo uma polícia para conseguir fazer a provisão humana-mulatrina, a provisão humana-mulatrina, a provisão humana-mulatrina e a saúde também é presente no hospital. A TV Sucesso sabe que a recém-nascida foi transferida para o Hospital Rol de Vilanculo e goza de boa saúde. Pesa mais de 2 quilogramas. As autoridades policiais no distrito de Govoro estão a encalço da suposta mãe para que seja responsabilizada criminalmente. Esta é mais uma tentativa de infanticídio praticada por uma mulher nesta região. Ou seja, suportou 9 meses de gravidez e por fim decide deitar o próprio filho numa latrina. O padrasto viola sexualmente a sua enteada menor de idade no bairro Siduava, na autarquia da Matola. Familiares e vizinhos da vítima estão revoltados e dizem que o padrasto assediava mulheres de todas as idades naquele bairro. Como não me faziam quando eu estou a sentir dor? Me fez falta. Alguém me pôs por pira. Não apercebi de nada porque eu estava grosso, eu estava a dormir e não ouvi. Só ouvi quando a criança começou a chorar. Foi com estas palavras de angústia que a vítima e a mãe manifestaram sua indignação. Aliás, a menor era mais uma rapariga a constar na lista das cerca de 2 mil abusadas somente no primeiro semestre deste ano em todo o país. A vítima conta como o abuso sexual ocorreu na noite do dia 5 do mês em curso. Meu pai veio, não sei como ele fez. No momento que ele estava a fazer coisas dele, eu estava a ter um sonho. Já de repente despertei, quando desperto ele encontro em cima de mim. Já sem capulana, já não tinha capulana, não tinha nada. Enquanto quando tomou olhada, já senti dor. Depois lembro, vou chorar e disse mamãe, 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 mamãe perguntou o quê. Depois disse mamãe, papai me fez alguma coisa, mamãe. Como se diz a gíria desportiva, que a terceira é de vez. Foi o que aconteceu com a menor abusada, que depois de duas tentativas fracassadas, a terceira, o padrasto conseguiu satisfazer seus apetidos sexuais para o desespero da vítima. A primeira, quando andava a me mostrar dinheiro, eu disse a minha mãe. A segunda, quando ele me deixou cair lá, que tinha catana, já, eu veio a cura e disse a minha mãe. Minha mãe, nesse tal momento, disse que queria ir para a escada. Quando ligou para a família, a família disse que não vai para a escada. Estamos a vir para resolver isso. Ninguém veio. Eu não cheguei de beber. Não, não, nem. Já a esposa do acusado, diz que ficou traumatizada ao ver sua filha chorando, depois de ter sido abusada sexualmente pelo marido. E não lhe faltou vontade de partir para a violência. Nem vale a pena, não aguentei. E ali, nem eu, não fiquei sossegada mesmo. Comecei a chorar, parece-lhe morder com o dente. Sempre tentava, eu lhe avisava, não pode tentar fazer o quê? Tentar a menina, não pode dizer que parece tua mulher. Essa aí não é tua mulher. E sua mulher sou eu. Quando você quer alguma coisa, fala comigo que sou tua esposa. Não era uma coisa de eu calar com ele. Por isso corri para a esquadra, para me ajudar. E os vizinhos não escondem sua indignação pelo sucedido. E acrescentam que o padrasto era um predador sexual insaciável que cobiçava a qualquer mulher do bairro, independentemente da idade. Não se faz, porque essa aqui é a filha. Ele deve considerar como a filha. É muito feio o que ele fez. Ele fazia, não sabemos se ele fazia, mas mesmo mulheres daqui da zona, como nós, vizinhas, conquistava, mostrava dinheiro, é a vida dele. Mesmo pessoas grandes, de idade da mãe, ele conquistava. Batia a porta para mulheres, conquistava. De outra vez, queria violar a própria filha lá num sítio que nós procuramos lenho. Até queria bater a filha com o Katana. Se ela não tivesse fugido, talvez podia matar, deixar ela mesmo. Refira-se que o acusado encontra-se nas celas da 9ª Esquadra, na província de Maputo. Estão detidos seis indivíduos acusados de venda e consumo de drogas no bairro de Machampuseni, na Matola. São estes indivíduos que se faziam passar de recicladores na lixeira de Machampuseni. Os mesmos foram surpreendidos na posse de um quilo de canábis sativa. Entretanto, este adolescente de 16 anos distancia-se da acusação e diz apenas ser consumidor de suruma para poder trabalhar. Já estes dois indiciados oferecem-se a colaborar com as autoridades para neutralizar outros vendedores de suruma. De repente, houve um tumulto. As pessoas começaram a correr, né? Eu afastei para uma forreira. O meu ajudante até trazia a minha pasta de ferramentas. Ele viu que estão a vir cães, cachorros, isto e mais daquilo. Também correu com aquele grupo que estava ali. Eu permanecia ali. Então, pegaram-me, meteram-me na viatura. É por isso que estou aqui. E tenho como justificar, porque onde eu estava a trabalhar, na sexta-feira, as pessoas que vendem essas coisas, nós conhecemos. Podemos ir, o carro pode ficar num sítio, nós podemos ir buscar as pessoas. Eu estou a viver aqui perto. Os vendedores, quando apareceram polícias, os vendedores, nenhum deles, ninguém estava ali. Então, nós ficamos demirados. Por que que, de repente, eles, depois desapareceram os vendedores, vieram-nos encontrar a nós? Por quê? Acho que eles já tiveram a informação de que há de ver rusga aqui. Então, estresse, você acordou de manhã, tem muita coisa na cabeça, não sei o quê. Você fuma e sai e vai trabalhar. Para ter, você trabalhar. A contas com a PRM, este indiciado, diz que está doente devido ao consumo de drogas e mostra-se arrependido. Estou feliz. Eu não sei porquê. Nem me encontraram onde vêm, me encontraram fora. No cantar da bocaria. Eu, o meu deus está aqui dentro, que trabalha comigo. Eu comecei a fumar desde 2012. Eu deixei de fumar desde 2017. Por seu turno, a porta-voz da PRM na província de Maputo, Carmínia Leite, diz que os indivíduos em causa faziam-se passar de recicladores na lixeira de Majentene. Foi possível a neutralização na lixeira de Majentene seis indivíduos indiciados no crime de venda e consumo de drogas e do trabalho feito na sua posse foram encontrados com canábis ativa vulgo suruma. Diferi que esta é uma operação contínua, com vista a desmantelar, desencorajar práticas dessa natureza. A PRM na província de Maputo diz estar a trabalhar para neutralizar outros indivíduos envolvidos, no caso, em Majentene, no município da Matola. Doze homens foram condenados este ano, apenas que variam de dois a oito anos de prisão por violação sexual a raparigas no distrito de Zavala, na província de Inhambani. Zavala pode ser o distrito que está na vanguarda na penalização de predadores sexuais de raparigas na província de Inhambani. A Procuradoria de Estertal fala de julgamento este ano de doze processos que envolveram igual número de cidadãos. Todos foram condenados e cumprem as penas que variam de dois a oito anos de prisão maior. Alguns processos têm a ver com família, às vezes pai, às vezes tio, mas também temos aqueles que são pessoas normais. Atualmente estão pendentes na máquina da justiça no distrito de Zavala cinco processos crime contra cidadãos que violaram as raparigas este ano. A Procuradoria de Estertal está expectante na celeridade processual. Esses processos que estão pendentes são processos que os orgulhos não foram presos em flagrante delito e como temos que obedecer a lei o Acordo 4 para 2013 do Conselho Constitucional estão em liberdade, mas acreditamos nós que serão remetidos aos julgamentos e porventura serão condenados para cumprir com a penas de prisão. O aumento de casos de violação sexual à rapariga remete às organizações da sociedade civil um redobrar de esforços para estancar o fenômeno no distrito de Zavala. A ideia é fazer com que as comunidades quebrem o silêncio para não comprometer o futuro da rapariga. Temos que buscar sempre um espaço para promovermos a rapariga e trazermos esses direitos e falarmos com os líderes comunitários em particular que são as pessoas que trazem informações chaves dentro da comunidade para sensibilizar as famílias para deixarem a rapariga estudar que é a coisa prioritária que vai transmitir ou vai trazer o futuro desta rapariga. Precisamos de diálogo que eles e elas nos escutem e que nos abracem e nos dê aquele carinho que nós precisamos como raparigas que não olhem para as raparigas como uma desvantagem ou um desastre que olhem para nós como aquelas raparigas que querem crescer, querem ir avante e que precisam emocionalmente do conforto e da bondade de cada um. No contexto do Dia Internacional de Rapariga assinalado o último domingo foi promovido na vila de Cicco, distrito de Zavala um debate onde as raparigas esgrimiram-se em argumentos de repúdio contra as violações sexuais e uniões prematuras. Este último, um fenômeno que muitas vezes tem conivência dos pais que, aliciados por valores monetários entregam suas filhas fato que, de forma deliberada viola a Lei 19 barra 2019 sobre as uniões prematuras comprometendo o futuro da rapariga. A polícia diz que não foi detido ainda o homem acusado de violar a sua própria neta na cidade de Cheixai, na província de Gaza. Ele entrou no quarto, trancou a bordo, me tirou roupa, fez coisas tinhas, fez sexo comigo. Depois do mandato de captura emitido recentemente pelo Tribunal Judicial de Cheixai contra o cidadão Rodrigo Germano Timane, que violou neta, segundo a mãe da vítima, o suposto fielador encontra-se foragido à justiça, deixando a família da menor numa situação de desespero. Esse da Sarnia, que me ligaram, fomos até no serviço dele. Chegamos ali, disseram que não trabalhava mais ali. Disseram que ligaram para ele, ele disse que estava na praia a trabalhar numa obra. Começaram a ligar para ele, ele disse que está já onde a corona que não podemos localizar. Disseram que estava na praia, fomos até na praia. Quando chegamos na praia, ele já não atendia o telefone. Com a polícia. Daí, não há nada que há mais. Nada vê, nada vai. Estou pendente. Quando foi a segunda esquadra, hoje, foi a segunda esquadra, por coração doer, cheguei lá, porque alguém me ligou, disse que estava em casa dele. Quando cheguei lá na esquadra, disseram que era para ligar para a Sernia, que ligaram para a Sernia, que a Sernia disse que quem é a gente que estava com você, com aquele mandado de buscar captura, eu dei o número da gente, ligaram para a gente, a gente disse que não trabalhava. estava em casa. A menor, segundo conta a mãe, apresenta sinais de trauma por conta da violação sexual. Ela está traumatizada, você pode lhe chamar, ela não te ouve. Ela não te ouve, para te olhar, até você lhe pegar. Ela não está bem, ela não está saudável. eu mesmo lhe chamar, para lhe mandar. Ela para, parece que não está aqui perto. Mas tudo começou ali, que ela foi violada. Estou a pedir à justiça, pensou à justiça. A nossa equipe de reportagem, contactou o suposto violador, para saber dos motivos, da sua ausência, da cidade de Xaxai. É que eu não estou aqui longe. Acho que a senhora não te falou nada. Eu estou é uma puta agora, trabalhar. Sabe o que é? Aquele caso ali. Eu falei muito bem naquele livro. Eu falei assim, que a tudo aquilo ali, é que aquela senhora, não sei se, é pá, ele saiu de, da, da, quase das quadras, foi, chamaram você, eu sei lá, eu não sei, essa parte aí. Mas aquela senhora, não sei se eu, que ele anda, anda, mesmo, acho que foi semana, essa semana aqui, na guarda-ferra. De novo arranjou, quase outra, outras pessoas. A seguir vamos fazer uma curta pausa, não sei daí, mas antes veja a previsão do tempo para as próximas 24 horas. Tchau. 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 Celebra-se hoje no país o dia do professor e o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano vai capacitar-se os profissionais da área em matérias de tecnologia de informação e comunicação para responder-se aos desafios impostos pela Covid-19. Falando por ocasião do dia do professor no país, a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namachilua, destacou o papel do professor na construção do país. Em relação ao uso das TICs no processo de aprendizagem devido ao novo coronavírus, a ministra garantiu que todos os professores estão preparados. Primeiro, queríamos felicitar todo o professor do nosso país, do Revuma Maputo, do Zumba Índico, pelo trabalho que tem realizado, pela dedicação, a responsabilidade, nessa nobre missão de ensinar as nossas crianças. E não só ensinar, também nós educamos na sala de aulas. E os desafios tornam-se cada vez maiores, principalmente nesta fase da pandemia do Covid-19, mas nós notamos que os professores estão em prontidão, os professores estão a capacitar-se, os professores estão a preparar-se nas suas escolas. Como nós dissemos, os desafios são maiores em relação ao domínio de várias novas metodologias, que a própria situação da pandemia do Covid-19 nos impõe. Mas nós notamos que há interesse dos professores para poder superar essas dificuldades. Entretanto, o secretário-geral da Organização Nacional dos Professores, Albino Muitum, apelou os encarregados de educação a serem mais participativos no processo de aprendizagem dos seus educandos. Nós fomos encontrados em contrapé nessa situação. A pandemia acelou todo o mundo, naturalmente, aqui em Moçambique. Nós, professores, não estávamos preparados para podermos encarar o ensino à distância, embora ele existisse para o ensino secundário geral, mas agora foi extensivo para as classes mais baixas. Portanto, é uma dificuldade do ensino à distância. À distância porque nós não temos meios técnicos para podermos ministrar essas aulas. Não só. Os professores, até a data da inclusão da doença, não estavam capacitados para essas novas técnicas, tanto de lecionação à distância. Já a professora da Escola Primeira de Matik-Tik, Maria Lúcia dos Santos, defende maior valorização do professor. O meu sentimento é de estar feliz e saudável, apesar da epidemia. É estar feliz e saudável. Eu levo esta mensagem para outros colegas, que vamos cumprir com esse desafio de epidemia. Há muitos países que sofreram muito mais que nós, mas por cumprirem, estão salvos até hoje. E eu tenho certeza que por lá também estão a comemorar este dia, apesar da temperatura e essa epidemia. Então, eu estou feliz, estou feliz e parabenizo todos os colegas e irmãos, colegas professores, nossos diretores, meus filhos, vocês também que estão a falar comigo, sairão destas mãos também. De referir que alusivo a este dia, haverá hoje a premiação dos melhores professores a nível de todas as províncias do país. E na província de Manica, professores esqueçam-se de não estarem a beneficiar-se do subsídio de funeral e assistência médica e medicamentosa e pedem ao Governo para resolver a situação. São educadores do homem do amanhã, mas no presente estão a enfrentar desafios de várias ordens. Nesta segunda-feira, Dia Nacional do Professor, estes disseram que não estão a beneficiar do subsídio de funeral de forma antepada e muito menos da assistência médica e medicamentosa, fazendo com que a vida desta classe profissional esteja cada vez mais difícil. Vamos ao Governo para que flexibilize o pagamento de subsídios de funeral e de seis meses. O cartão de assistência médica e medicamentosa é constante ser dito. Não temos medicamentos. A governadora de Manica, Francisca Tomás, que manteve o encontro com os professores, disse que o Governo está a envidar esforços para a melhoria das condições no setor da educação. Encoraja-nos a fazer mais e melhor para que efetivamente estes problemas tenham uma solução definitiva. A título de exemplo, a província de Manica conta atualmente com 16.598 funcionários e agentes do Estado afetos no setor da educação. Destes, 6.285 são mulheres, o que representa o que corresponde a 37,5%. Nos últimos três anos, foi fixada a pensão de sobrevivência para 134 funcionários, 159 em 2018, 39 em 2019 e 36 no primeiro semestre de 2020. Paralelamente, foram distribuídos 933 bacas, das quais 359 em 2018, 421 em 2019 e 153 no primeiro semestre de 2020. O 39º aniversário da criação da Organização Nacional de Professores ONP é celebrado num contexto desafiante devido ao coronavírus. O Sindicato Nacional dos Professores está preocupado com o aumento de casos de tráfico de órgãos humanos envolvendo a classe na província da Zambécia. O representante da classe manifestou a preocupação esta segunda-feira à margem do 39º aniversário da criação da Organização Nacional dos Professores que hoje se assinala. O secretário-executivo da ONP na Zambésia fez saber que, nos últimos dias, os professores têm se envolvido em vários casos criminais, com maior enfoque no tráfico de órgãos humanos, recrutamento de pessoas para Cabo Delgado, fato preocupante, visto que o mesmo desvia o comportamento desta classe. Temos informação que existe um professor que se envolveu na contratação, mobilização de indivíduos para integrarem-se na linha de Cabo Delgado, neste caso. Isto aconteceu, o professor é do distrito de Molumbo. Já tivemos, em situações, professores no tráfico de órgãos. Estes refiro-me mesmo no final do ano passado, tivemos esta informação. Carlos Ofumane garante que decorre um trabalho de sensibilização dos professores com vista a distanciarem-se de qualquer ato que comprometa o bom nome da classe. Nos últimos tempos, nós temos vivido várias dificuldades, vários problemas que muitos professores nos causam. Em concernente, estamos a falar aqui que existem professores com conduta desviante, neste caso. Temos já percebido que temos colegas que se envolvem em atos criminais e isto é uma preocupação para a classe docente, visto que o professor é um exemplo da sociedade. E desafios no concernente, neste momento em que estamos na pandemia da Covid-19, temos um problema que agora é retomar as aulas, e muitos professores não assumem a retoma das aulas, mas é um desafio. Não temos como não assumir isto, portanto, nós estamos aqui a evitar vários esforços a sensibilizar os nossos colegas, professores, para de fato voltemos às nossas escolas para podermos educar os nossos alunos. Desalientar que este ano, o Dia dos Professores celebra-se sob o lema Valorizar o professor é defender os interesses da sociedade. Elusivo ao Dia dos Professores, que se assinala hoje em todo o país, o Banco Lecego distinguiu 44 professores em todo o país. Para além de receberem kit de material didático, os premiados vão beneficiar de valores monetários. Apesar da celebração tímida do Dia dos Professores, devido à Covid-19, o Banco Lecego decidiu proporcionar um 12 de outubro de frente à classe, através de premiação de 44 profissionais em diversas categorias. Falando sobre a homenagem, o administrador delegado do Banco, Carlos Jorge Yamahango, referiu que a distinção visa incentivar a classe que tem desenvolvido um trabalho abnegado em prol da educação. Mas é um tributo àqueles que realmente têm nos educado e garantem o nosso futuro. As cerimônias centrais foram aqui em Moabuto, contudo, em cada província também, há a premiação dos quatro professores locais. Para essas quatro categorias que já mencionei, professor primário, secundário, alfabetizador e formador de professores. Yamahango referiu igualmente que, para além do kit oferecido, os lauroados vão beneficiar de valores monetários. Envolve-se um valor monetário, nós oferecemos um certo montante a cada professor, numa conta poupança, e nessa mesma conta poupança o professor ganha automaticamente um seguro, para além de um kit que nós oferecemos, e um certificado assinado pelo Banco Leite Chego e a ministra da Educação. Já a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namachlua, entende que a premiação tem por objetivo estimular a meritocracia dos professores. A premiação é o reconhecimento pelo cumprimento exemplar dos deveres de um funcionário. Com este gesto, pretendemos estimular a excelência e promover o profissionalismo no nosso setor e materializar a meritocracia. É neste âmbito que o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, em parceria com o Banco Leite Chego, o S.A. assinar um memorário de entendimento para criar sinergias no reconhecimento dos esforços dos professores do ensino primário e secundário, formadores de professores e alfabetizadores, que mais se distinguem no exercício das suas funções ao nível de todas as províncias do nosso país. É um gesto que deixa os beneficiários satisfeitos. Eu sinto-me honrado, sinto-me feliz por este prémio. uma agraciação que representa o reconhecimento do trabalho que tenho feito ao longo de muitos anos. É uma motivação, naturalmente. Eu acho que devo continuar a desenvolver o meu trabalho normalmente e com a preocupação de incrementar mais o esforço, no sentido de que aquilo que eu sei possa transmitir de tal modo que os formandos tirem o máximo de proveito possível. Sinto-me muito satisfeito com essa distinção e uma responsabilidade ao mesmo tempo pelo reconhecimento do trabalho realizado por mim com a ajuda dos colegas. A distinção ocorre numa época em que o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano cria condições de higiene e saneamento para o retorno das aulas presenciais. A seguir vamos então aos factos da história de hoje, 12 de outubro de 2020. Em 1940, Hitler adia a invasão das ilhas britânicas para a primavera de 1941. Em 1949, criada a República Democrática Alemã e em 1981, instituído o Dia dos Professores no país. Está tudo dito por hoje. Obrigada pela audiência. O Jornal Principal volta amanhã às 19h50. Até lá. Boa noite. Boa semana. Boa semana.